O crime de estelionato eletrônico agora, a pena aumentou e justamente por isso, agora o criminoso que achava que a vida estava uma festa, ele pode preparar o sapatinho porque a polícia está de olho. O delegado está aqui ao meu lado. Doutor, nesse caso, esse é o primeiro aqui, né, preso depois dessa mudança na legislação. Boa noite. Boa noite, boa noite Silvia, boa noite telespectadores. Bom, acreditamos que é um dos primeiros, sim, essa mudança na legislação, nesse caso, em termos da pena, veio para melhorar. Então, antes que era uma pena de 1 a 5 anos, agora é de 4 a 8 anos de recusão. Então, os policiais, mais uma vez, lá do grupo de repressão, estelionatos e outras fraudes, agiram rápido. Uma vítima que compareceu à delegacia, falando que tinha feito uma transferência de 21 mil reais para uma pessoa que se passava pela irmã dela, sob a alegação que estava com um problema no celular, estava na loja para comprar o celular e acabou entrando nessa jogada dos criminosos fazendo essa transferência. Mas os policiais agiram bastante rápido e conseguiram prender em flagrante esse cidadão aí. Agora, delegado, ele conseguiu dar um prejuízo grande para essa família? Bom, na verdade, naquele momento, sim. Contudo, com a prisão dele, agora as investigações prosseguem. E nós intensificamos nessas investigações para solicitar não só a prisão dele, mas também o sequestro de bens, bloqueios de contas bancárias. Nós vamos continuar intensificando esse tipo de combate a essa criminalidade. Agora, delegado, para a pessoa em casa nos entender melhor, explique para o telespectador o que é esse golpe do novo número. Não é novo, é um golpe já bastante antigo, desde que começou a pandemia. Mas tem muita gente ainda caindo nisso, né, delegado? Exatamente, muita gente caindo, principalmente no afã de ajudar um parente, um ente querido. O criminoso, ele se passa por, nesse caso, pelo irmão, mas às vezes por pai, mãe, e solicita uma transferência bancária informando que o aplicativo está com problema, né? Inclusive, eles colocam uma imagem no perfil ali na rede social e a pessoa acha que está ajudando, mas, na verdade, está dando dinheiro para o criminoso, né? Mas, como bem frisei, nós vamos intensificar no combate a esse tipo de crime e com a prisão desse cidadão aí, o grupo de repressão, estelionados e outras faldas da DEIC, já cumpriu mais de 50 prisões só nesse ano. Claro, um trabalho excelente, começado ali pelo doutor Cássio, que já deixou o grupo agora com o doutor Alemar e todos os policiais que lá estão presentes. Delegado, qual é a dica para não cair nesse crime? A principal dica, nunca faça a transferência de forma imediata. Sempre cheque antes. A gente tem insistido nisso para toda a população, para tentar fazer uma ligação de videochamada, tentar checar de forma mais rápida possível e não fazer a transferência. Mas, caso tenha feito, entre em contato imediato com o banco para tentar bloquear esse numerário e também informe a polícia. Aí, Silvia, a legislação mudou, graças a Deus. Esse criminoso aí deve ficar preso. Claro que a polícia não para, ou seja, os caras estavam achando que estava virando festa. Só que a polícia agora começou a trabalhar, não agora, mas começou a prender esses vagabundos que devem ficar mais tempo atrás das grades. Silvia?